Seguinte, hoje a gente tá jogando de Hitchhiker e meu objetivo do vídeo hoje é fazer eles caírem o máximo possível nas traps. Então eu vou colocar traps estratégicas pra fazer eles caírem e a minha build de hoje vai funcionar da seguinte maneira. Coloquei 15 pontos no Endurance e 10 pontos no Selvageria. Também vou tá usando Diner Bell, que quando uma vítima cai numa trap, a aura dela vai ficar exposta e a minha estamina cresce em 40 pontos por 15 segundos. Venom, quando uma vítima cai numa trap, ela sangra e toma 1 de dano por 15 segundos. Ou seja, ela vai tomar 15 de dano ao total. E também Feral, que aumenta a minha Selvageria em 5 pontos. Essa aqui é a minha skill tree, fui pra esquerda, depois eu subi e vocês podem tá copiando. E é isso, partidas muito boas, caíram bastante nas minhas traps e bora lá. Vambora, eu vou tentar fazer as pessoas caírem nas minhas traps. Pode ser difícil, pode ser muito fácil, depende muito. Eu vou fechar isso aqui, eu gosto de fazer isso. Eu tenho tempo de sobra no começo, né? Kaká. Fechou aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, trancou aqui. Aí tem aqui, tem essa porta aqui pra eles passarem. Ou seja, não vale de nada o que eu fiz. Eu faço só por diversão mesmo. Eu preciso colocar minhas traps, urgente. Foi fazer graça, perdi o timing. Ó, eu boto sempre uma trap aqui. Calma aí, eu acho que tem alguém passando aqui. Ei, Kony, sua vagabunda. Vem aqui, vem aqui, sua cachorra, vem aqui. Passou aqui. Vou te pegar, Konyha, vou te pegar, Konyha. Volta pra essa porra desse basement agora, vai. Sua cachorra, vai. Enfim, voltando. Eu boto sempre uma trap ali no cantinho onde eu tava. Antes de eu ver aquela padela que a gente chama de Kony. Eu boto sempre uma aqui. Quando eles passarem, dificilmente eles verem. Aí a outra, eu boto onde? Eu boto aqui, ó. Bem onde você se passou. Às vezes eles não vê, às vezes eles vê. Mas eu gosto de botar aqui porque eles caem bastante, às vezes. Dá licença, buba. E a outra eu boto bem aqui, ó. Esse lugar é incrível pras traps. Não dá pra ver. De jeito nenhum eles conseguem ver isso aqui. Eles só vão saber dessa trap aqui e alguém avisar pra eles. Ó, não dá pra ver nada. Não dá pra ver. E é maravilhoso. Opa, filha da puta. Você tá abrindo a minha porta. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Ai, caralho. Ai, caralho. Que ódio. Ó, alguém tá na minha trap. Foda-se. Eu preciso tirar essa Ana daqui. Mas alguém caiu na minha trap. Passou. Mano. Kony tá aqui também. Foda-se, escrevi tudo errado. Sai dessa porra. Sai. Sai dessa porra. Ela ainda pegou a porra do fusível? Foi isso mesmo que eu vi? Nossa, eu quero muito te matar, garota. Tu não tem noção do quanto eu quero te matar. A Kony tá lá dentro. Eu preciso... Eu preciso muito ir pra lá. Eu preciso voltar. Olha a Kony ali. Ah, o Bubba tá com ela. Tá, perfeito. Perfeito. Eu deveria ter continuado na Ana, então. Eu não sabia que o Bubba tinha entrado ali. Eu nem vi ele entrar. Vamos reativar essa trap aqui. Maravilhosa. Foi essa trap que caíram. Foda que eu não coloquei no fusível, tá? Então, tem que ser extra. Oi! Oi! Haha! Vou te pegar. Viço, vai aí mesmo. Vai aí mesmo, sua fila da... Nossa, Ana. Como eu quero comer esse rabo seu. Como eu quero comer esse rabo seu. A Cici matou a Kony. Cadê a Ana? Cadê a Ana? Essa fila da puta. Ali embaixo. Ela entrou na minha frente pra eu não pegar a Kony, mano. Não, eu vou acabar com a tua raça. Eu vou acabar com a tua raça, garota. Tu não perde por esperar. Tu não perde por esperar. Ela foi pra minha... Aqui, ó. Se curando ainda. Não, eu vou acabar com você, sua cachorra desgraçada. Toma. Passou aqui. Passou, passou. Ela tá sem estamina. Correndo que nem doida, ó. Passou aqui. Ai, meu Deus. Vamos. Passa aqui. Opa, linda! Opa, linda! Vai pra onde? Eu não devia ter agachado, não. Vem cá. Vem cá que eu te pego. Pego nada. Pego sim, pego sim. Aqui é de boa. Pego nada, pego nada. Meu Deus! Esses hits. Devia ter uma auto-mira nessa porra. Peguei. Odeio você. Você acabou com a minha vida. Você acabou com as minhas trepes. Calma no pescoço. Ah! Vai pro lobby, sua filha da puta desgraçada. Cachorra safada. Agora a gente sobe. Vocês perceberam que o veneno da Sissi parece estar cobrindo menos área? Eu acho que eles... Como é que fala? Eu acho que eles... Eu acho que eles deram um nerf nisso também. Vamos dar uma coisinha aqui pro velho agrado. E tentar olhar os arredores. Eu vi alguém ali? Será que eu vi alguém ali? Calma aí. Não, era a Sissi. Trap tá ativada. Trap de lá também tá ativada. Ok. O Bubba tá olhando aquela área. Eu vou olhar aquela então. Uh! Vai ser level 5 agora, hein? Aqui tá de boa. Vamos lá, level 5. Oh! Olha quem tá ali! Olha quem tá ali! Eu vou vir por aqui. Sempre trancar. Mesmo que seja a última vítima. Ela morreu? Não, ela caiu no poço. Ah, buceta. Caiu no poço. Vai eu e o Bubba atrás dela. Isso mesmo. É isso que eu gosto, Bubba. É isso que me gusta. Passa pra cá, vai. Olha lá. Sabia que eu ia achar ela aqui. Oi, linda! Tô sem estamina. Vou passar pra cá. Pra tentar pegar ela desprevenida. Se ela vir pra cá, né? Se ela não vir, fodeu. Não veio, fodeu. Cadê ela, Bubba? Só pra não perder o costume. Desculpa. Olha ela ali, Bubba. Vai atrás dela, garoto. Para de olhar pra minha cara. Eu, hein? Vai passar? Caralho, mano. Essa mina é esperta. Essa mina é esperta, parça. Mas eu sou muito mais. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Vou te pegar. Eu vou te pegar. Vai, Bubba. Tu consegue. Tu consegue. Hum, eu abro a porta pra você. Vai, 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 vai. Ela podia muito cair numa armadilha minha, né? Ó, ela tá perto. Ela tá perto de uma armadilha. Caiu. Uh! A lei da atração. Sai da minha frente! Bubba! Não. Tu não fez isso comigo, não, Bubba. Tu não fez isso comigo, não, Bubba. Tu não fez isso comigo, não, Bubba. Aqui eu era minha, porra. Aqui eu era minha, porra. Aqui eu era minha, seu... Bora de próxima. Já acordaram, velho. Eu nem saí da animação, cara. Eu nem saí da animação, cara. Nem dei oi pra vocês. Oi, gente. Tudo bom? Bom, a minha play nesse mapa é o seguinte. Quando alguém pular a janela, eu vou deixar uma trap aqui. Mas só quando pularem a janela. Por enquanto, eu não quero gastar as minhas traps. Como é que eu vou botar as traps nesse mapa? Eu vou botar elas aqui. Botei. Aí eu fecho essa porta. Porque ali é escuro, tá vendo? Eles não conseguem enxergar muito bem. Quando eles enxergam, eles já bateram na trap. Aí eu boto outra aqui. Essa aqui eles enxergam, mas... Mesmo assim eles caem. Não sei qual o motivo. Sei lá, desespero, talvez. E a outra eu vou botar aqui também. Pronto. Normalmente, depois que eles caem nessa trap aqui... Eles correm desesperado e caem nessa aqui também. Antes de vê-la. Porque, ó... Quando você corre daqui pra lá... Não dá pra você ver muito bem a trap ali, ó. Então é pá... Pum... Caiu... Se fodeu. E eu gosto assim. Assim, se tá lá embaixo. Então eu vou ficar aqui por cima pra eu proteger um pouquinho. Vou ficar averiguando as portas. Ver se tá tudo certo. Por enquanto tá tudo nos conformes. Nada fora do normal. Será que eu já devia subir? Ou nem? Aqui tá fechado ainda. Normalmente é essa porta que eles abrem primeiro. Eu vou checando as portas do basement. Aqui tá fechado. Eu acho que eles não abriram nenhuma porta não, hein? Fechado. É, gente. Meus amores. Se fuderam. Gostoso. Tô ouvindo alguém de nome aqui. É o velho? Uh! Alguém caiu na trap. 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 Pula a janela que tu vai se fuder. Filha da puta, mano. E? Por que você virou pra lá, Richard? Que porra? Filha da puta, cachorro desgraçado. Vai pular? Ah, que ódio. Tá, já saíram do basement. Provavelmente foi essa porta aqui. Eu vou ativar minha trap de novo. Pronto, ativei. SWF? Tem três em SWF. Não é essa porta que abriram. Foi essa aqui? Não, também não. Ué. Ah, tem essa aqui, né? Não dá pra eu verificar essa. Fecha a porta. O que a CCC tá fazendo do lado de fora da casa? Enfim. Vamos subir pra checar o fusível. E a Fins. O fusível não é aqui. Também não é aqui. É aqui o fusível. Tá de boa ainda. Vamos descer de novo, então. Caraca, cadê os caras, maluco? Ah, aqui tá aberto sim, ó. Será que o Bubba tá seguindo alguém? Eu vou ajudar ele. Ninguém sobe, mano. O único que subiu desceu de novo. E aí, Bubba, tá com alguém? Achei um. Ah, é você de novo? Nos encontramos de novo, então. Ah, porra. Eu vou subir, eu acho, hein. Ele pulou pra lá de novo. Eu vou subir, mano. Opa. Ouço. Ouço alguém. Não tô ficando doido? Sabia. Sabia. Vem aqui. Vem aqui. Passou pra lá. Espero que a Cici esteja lá em cima protegendo as coisas, mano. Porque eu não tô. Passou pra cá. Nossa, ela vai passar no buraco de novo. Ela vai ficar nesse infinito. Eu tô... Tô fudido, eu não tenho o que fazer aqui, não. Tentar cortar ela pra esse lado. Não, ela não veio pra cá. Eu vou subir, então. Vou subir que eu não confio muito na Cici pra... Pra proteger tudo lá em cima, não. Ó. Porta aberta. Falei, caralho. Desligar o gerador. Ah, agora... Agora que a brincadeira ficou podre. Agora que a brincadeira ficou podre. Quando eu tava aqui, ninguém saiu da casa. Ih, caralho. Matou ainda. Calei minha boca. Mas a outra pessoa fugiu da casa. Foi pela bateria, provavelmente. Minhas três traps estão ativadas. O buba tá lá, mano. Por que que... Aqui, aqui, aqui. Ah, vou pegar. Vou pegar. Vou pegar, vou pegar. Ai, caralho. Ela tá sem estamina e eu também. Tá os dois sem estamina. Não. Você vai pra onde? Você vai pra onde, hein, sua cachorra? Você vai pra onde, sua cadela do caralho? Sua cachorra desgraçada. Sua safada. Safada, safada, safada. Calma no pescoço. Ih, ha. Matei um. Tô satisfeito. Falta só o Leland. A Cici ativou o gerador. Ai, fusível. Vai, abre, 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 que eu preciso subir rápido. Fusível, fusível, fusível. Tá aberto, mas ninguém botou fusível. Ok. Eu acho que eu vou dar uma procurada aqui em cima ainda. Achei. Achei. Hi, 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 hi. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Passei. Peguei. Ah! Tomar no cu. Não preciso de você não, buba. Não preciso de você não. Não preciso de você não. Chamei só por educação, só. E é isso, gente. Bário de próxima. Rau! Sai da minha frente, Cici. Imprestável. De novo, cara? Porra. Meu Deus. Nem me mexi, caralho. Nem saí da animação, mano. Como é que esses caras fazem isso, mano? Porque eu não consigo fazer isso quando eu tô de sobrevivente. Passou aqui. Já vamos preparar as traps o mais rápido possível. Sabe o que eu acho que eles deviam fazer? Os desenvolvedores desse jogo? Eu acho que eles deviam colocar o velho pra ativar só quando eles abrem a porta. Ou quando eles... Ou depois de um tempo, sabe? Porque esse bagulho de fazer barulho e o velho acordar é muito rápido. É muito, muito rápido. Oh, coloquei do lado errado. Ó eu. Nem idiota. Eu vi uma porta. Será que foi a Cici? Foi a Cici. Eu tô vendo ela lá no basement. Mais uma partida que... Parece a mesma partida, né, cara? Porra. Tem umas partidas que eu jogo que parece idêntica. Enfim. Será que eu vou encontrar um Sony por aí de novo? Dando bobeira? Dando boba? Passar aqui... Vamos andando pela casa, gente. Acender essa luz. Acho que eu vou colocar uns sanguinhos também. Pra dar pro voo. Porque ninguém vai fazer isso. Ai, Cici. Que susto, cachorra. Essa porta tá aberta ou você quer deixar ela aberta? Calma aí. Deixa eu ver. Tá aberta. Então alguém já subiu. Ou nem. Opa! Que isso? Na minha trap. Caiu na outra. Falei, mano. Eu falei. Eu falei. Sabe aí, minha... Ela sangrou. Eu falei, cara. Eles caem naquela trap. Eles correm desesperado. E não vê a outra trap. Eles caem também nela. É uma delícia. É uma delícia. Pronto. Matei. Agora vamos resetar minhas traps. Nossa, que delícia que foi a Cone a primeira, mano. Que delícia que foi a Cone a primeira. Dá licença, buba. Vou deixar as portas abertas mesmo. Vamos dar esse sanguinho que eu tenho aqui pro velho. Mano, mas que delícia que foi a Cone a primeira. Porque ela insuportável, assim, pra abrir porta. Ela teria arrombado todas as portas da casa se eu tivesse deixado. Ninguém pulou a janela. Se alguém pular, eu boto uma trap ali. Pegar só esse sanguinho aqui. Pra eu dar pro velho e ele já ficar no nível 1. Eu tô vendo bastante sobrevivente lá embaixo ainda. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Ponto. Pegou o level 1. Vou subir. Pra tentar ver o que tá rolando aqui em cima. Ih, acho que a Sissi matou alguém. Olha, a Sissi matou alguém. Tô surpreso. Normalmente a Sissi não mata ninguém. Só rouba as kills. E a Sissi é assim. Ou ela rouba a kill ou ela não mata ninguém. Buba quebrou aqui. Gosto. Gosto de muito. Tá trancado. Não tem ninguém por aqui. Buba, duvido você quebrar tudo aqui em cima. Caiu na trap. Caiu na trap. Caiu na rede é peixe, fila da puta. Ó, matou. Se fudeu. Mano, as traps dão muito dano. As traps dão muito dano. E elas ainda te deixam sangrando por causa da perk do Venom. Então é assim, perfeição, sabe? E esses lugares que eu coloquei a trap... É que na outra partida não funcionou muito bem. Porque eles não entraram muito naquela sala. Mas esses lugares que eu coloquei a trap... Mano, uma delícia, assim. Eu vi. Correu? Correu. Vou passar pra cá. Ai, caralho. Buba, só continua no lugar que você tá, Buba. Isso. Oi! Caralho, Cissi. Sai da minha frente, mano. Matei. Foi só uma, cara. A Cissi tentando roubar a kill, parça. Vai tomando um cu. Sai da minha frente, mulher. Você não faz nada de dano, cara. Foi a última. Foi a última. É isso, gente. GG. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like, se inscrevam que isso me ajuda pra caramba. E eu tô sempre por aqui. Beijão e até a próxima.